e aí e aí aí ó encurtinadinha o bar o carro vazio carreguei cedo carreguei era umas oito horas da manhã oito e pouquinho e nem vim aqui para o agora tem que esperar uma carrada aqui tinha encostado bem pertinho aqui para pegar a sombra do granelero caminhão daí tá aparecendo um barranco de sujo E aí E aí E aí e aí é louco é mas tá sujo e não para mais de chover para lá lá ontem eu lavar as rodas aí no final lá vem porque chovei e deu um pé lá ainda quebrou a mola quebrou a mola da dianteira e eu não vi quebrou não sei se quebrou vindo de São Paulo sei lá daí vim com a mola quebrada ontem nossa senhora o cara vem com medo de quebrar outra né o cara tá muito ruim né o coração não tchau é cabe caminhão dentro não é doido agora eu quero ver se acha uma sombrinha né que é o mais difícil né achar uma sombra botar aqui mesmo só sei que tô sem carrada tá sem carrada não tem carrada mais ia botar uma sombra lá mas o cara já pegou a sombra e aí vou só puxar para frente ali já era o calor de 200 graus agora que podia chover não chove porque esse calorão ai meu Deus vou deleter e cestou né cestou com o S o quê e se lasquemos fazer o quê se não tem carrada não tem né a pouco sai alguma carga o caminhão tá bem sujo mesmo nem o que que não se tá bom e agora é só esperar né espera de um milagre agora que não tem a carga no pé da garra não queria ficar o final de semana aqui já se hidratou hoje tomou o sualinho se não tomou também esteve aqui carregando o carro já carregador e paletezinho de todinho de não é todinho como é que é o nome disso aqui é tipo todinho carregador carregador e paletezinho nem sei para onde é que é que vai ainda isso aqui tá doido nossa e a sujeira meu Deus mas tá sujeira amanhã eu vou lavar nem que chove preciso carregar bem traseiro por causa da mola a mola da dianteira quebrada ó carregando bem traseiro e ainda ficou ficou bom amor tio não deu de ver nada não tem modo não tem ficou uma luzinha vermelha achei que era algo do tipo vai ficar bonzinho de andar né vai ficar bonzinho de andar né acho que eu me afobei carreguei traseira demais vem cê tá doido cê tá doido vou botar o caminhão naquela sombrinha lá e amarra que tá muito calor muito 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 quem tá de calça hein de bikini e olha cê tá doido tá bom o carro é você agora que era agora é dez pras quatro tem mais cinco horas sair daqui vazado amanhã não de madrugada tô em casa não sei se vai descarregar amanhã com certeza vai sempre descarrega no sábado mas creio eu que não vou poder carregar porque eu tenho que trocar aquela mola e amanhã duvido que acha bom lugar de troque vamos ver vamos ver vamos ver o que o Marcio vai falar e iremos nos próximos episódios que acompanhe Bora dale moço libera libera cantou a liberdade vamos dale em busca da casinha meu Deus que sexta-feira mais abençoada emocionante uma carga bem traseira vamos emprinar meu Deus do meu Deus do meu Deus do meu Deus agora é cinco e oito ó eu mandei mais ou menos umas as leis mensagens pro Rodrigo ele carregou laranja não sei não vamos ver né daí ele tá aqui e atalaya pertinho mas acho que ele foi dormir acho que ele sumiu aí e pra nós juntos eu vou indo qualquer coisa eu espero ele lá em Califórnia lá por hora aí rola o caminhão mas o tempo o tempo tá que nem certo as pessoas não dá pra confiar a minha descarga quebrou ó a minha descarga quebrou ó só que eu achei o lugar onde ela quebrou essa desgraça olha o barulhão aqui dentro da gabina que parece que tá caindo tudo ó tu é louco tu é louco vai me ensar pro cabelo pra ver se minha entrega recebe amanhã com certeza que recebe né não sei nem escrever entrega não sei nem escrever entrega olha que carolho chato meu deus do céu vou levar pra arrumar esses cabos ó esse tobogãzão vamos dá-lhe vamos dá-lhe que cê estou pai ai essa semana deu boa graças a deus nossa senhora pra três viagens é só o culé tá pra faturar tá pra faturar ainda tem que faturar é só o salve do céu tá pra faturar e tá pra faturar pincel proche tá porra Abertura